O Maio Amarelo une entidades em busca de um trânsito mais humano e seguro. O programa Baiamotor acompanhou a reunião que definiu as principais ações dessa importante campanha. Confira nas imagens e entrevistas de Nola Sacramento. Nova Saveiro, pronta pra tudo! O Movimento Maio Amarelo trata-se de uma mobilização internacional que tem como objetivo reduzir os acidentes e tornar o trânsito seguro em qualquer situação. O mês de maio foi escolhido porque foi o mês em que a ONU declarou a Decadação para a Redução dos Acidentes de Trânsito. Foi no mês de maio e o amarelo é o sinal de alerta, de atenção no sinal de trânsito. Então é um alerta para toda a sociedade em busca da redução dos acidentes de trânsito. A preocupação com o excesso de velocidade e o uso do cinto de segurança foram os temas escolhidos para o trabalho educativo durante o movimento. O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia lançou a programação das ações no auditório da instituição. O evento contou com a participação de representantes de órgãos de trânsito, segurança e transporte do Estado. O diretor-geral do Detran, Lúcio Gomes, falou da importância da conscientização no trânsito e das ações do órgão. Justamente essa é a intenção dessa ação do Maio Amarelo, é chamar a população a participar e conscientizá-los de que o trânsito é uma epidemia. Mata mais de 50 mil pessoas por ano e mais de 600 mil pessoas vitimadas com sequelas permanentes. Então durante todo esse mês de maio, convocamos a população, a imprensa a fazer divulgação no sentido da gente conseguir reduzir esses altos índices de sequelados e vitimados no trânsito. Uma das principais ações que nós temos para poder conscientizar a população é investir na educação. O presidente da Associação Baiana de Medicina de Tráfego, doutor Antônio Meira, explica as contribuições do órgão para reduzir os acidentes. Nós apoiamos o evento Maio Amarelo, junto com o Detran, no passado nós assinamos um termo de compromisso com o Maio Amarelo e todo mês de maio fazer uma jornada. Vai ser a segunda jornada baiana de medicina de tráfego, em que vamos atualizar, qualificar e discutir com médicos e outros profissionais de que forma podemos atuar para reduzir a acidentalidade. Então nós apoiamos isso com o Detran e junto com campanhas educativas, disponibilizando dados sobre os acidentes e sobre de que forma podemos fazer para diminuir esses dados. O comandante do Esquadrão Águia, Major Marcelo Grum, explica o papel das blitzes na educação do trânsito. São números de guerra, né? A quantidade de pessoas que perdem a sua vida ou que saem com alguma lesão no nosso trânsito, não só na Bahia como no Brasil, são números realmente muito, muito grandes. A Polícia Militar, não só com o Esquadrão Águia, mas principalmente com o Esquadrão Águia, estará junto com o Detran Bahia, nessa campanha do Maio Amarelo, realizando blitz por todas as cidades, toda a cidade de Salvador, no caso o Esquadrão Águia, né? No intuito de a gente conscientizar as pessoas e fazer uma fiscalização sobre o veículo. Porque muitas vezes a falha não é humana, a falha é do equipamento. E essa fiscalização com certeza ajuda na redução desses números, né? Reduz a velocidade da via e a gente vai procurar também nessas blitzes, passar um pouco de orientação aos condutores para que evite cometer acidente. Então a gente vê constantemente as pessoas dirigindo usando o aparelho celular, o que tira a sua atenção, pessoas que constantemente vêm dirigindo sem um cinto de segurança. Então essas blitzes têm esse papel educativo também. A estudante Patrícia Oliveira foi mais uma vítima de acidente de trânsito. Ela se considera uma pessoa de sorte por estar viva e manda um recado para quem ainda insiste em beber e dirigir. Eu fui vítima de um motorista alcoolizado há 15 anos atrás. Fiquei dois anos sem andar, três meses internada, carro mata, direção com álcool também mata e modifica para sempre a vida de uma pessoa. Eu tive a sorte de sobreviver e de hoje estar aqui falando e demonstrando todo o sofrimento que eu tive. Mas tem gente que não sobrevive e você que está na direção também alcoolizado pode ser a própria vítima. Então assim, vamos ter a consciência de se beber, não dirija. Nova Saveiro, pronta pra tudo!